o que que foi negu? o que que foi? o que que foi negu? o que que foi pra gente? o que que foi? o que que foi? como é que você subiu ai? o que que foi? o que que você quer? o que que você subiu ai? quer descer? eu não sei como se você tem que fazer eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei